Mais um conselheiro tutelar em Poçado, no município de Poços Dantas, Daniel Nunes, terceiro mais bem votado aqui no município. E, Daniel, com certeza é uma satisfação poder trabalhar aqui em nome das crianças, dos adolescentes, fazer o melhor para proteger essas crianças. Bom dia. Bom dia a vocês da TV. É um momento de agradecer, né, primeiramente a Deus, pela dádiva da vida, né, sem ele, nada disso seria possível. Agradecer às 287 pessoas desse município que me confiaram nessa missão e dizer que me sinto pronto, né. Sinto pronto, é uma honra poder fazer parte do conselho tutelar desse município. E dizer que a gente está aí, na luta, é um trabalho que não é fácil, é uma missão que é árdua. Dia a dia a gente está entrando na casa de famílias, muitas das vezes famílias que têm muitas fragilidades e a gente chega para tentar consertar. Muitas das vezes não conseguimos êxitos, muitas outras conseguimos. E esse é um trabalho que é em conjunto, né, não é só o conselho tutelar, porque só o conselho tutelar também não seria possível. Muitas das vezes tem o CRES, tem o CRES junto, toda a assistência social, assim como também o Ministério Público, que é um grande parceiro nosso. E é um trabalho que é árduo, difícil, mas que é extremamente importante. E quando as pessoas têm realmente conhecimento do que é o ser conselheiro tutelar, as coisas ficam mais fáceis, tendem a caminhar para um caminho melhor. Eu acho que a missão desse colegiado, a partir de agora, tomando posse, é isso, levar para a sociedade o que é realmente o trabalho do conselheiro tutelar. É o primeiro mandato seu? Eu fui candidato no pleito passado, não obtei êxito, fiquei como segundo suplente, vindo assumir no último ano. Ontem fez um ano que eu tinha assumido o conselheiro tutelar, fui candidato mais uma vez, dessa vez obtei o êxito da vitória, e agora estou tomando posse novamente para mais quatro anos. Então você já toma posse hoje, já tendo uma experiência, né, sabendo como esse trabalho é difícil, o quanto ele é importante para essas crianças e adolescentes. Sim, sim, a gente já vem aí há um ano e já tem o conhecimento, né, do quão difícil é o ser conselheiro tutelar. Como eu disse, acho que a gente tem que preparar mais a sociedade, fazer com que a sociedade entenda mais qual é a função do conselheiro tutelar, qual é o papel do conselheiro tutelar na sociedade. Acho que a partir disso tendem as coisas ficarem mais fáceis. Para a gente, para esse colegiado, entra dois novatos, três que já vêm com a bagagem, já tem experiência, tem um conselheiro aí já de terceiro mandato. Então eu acredito que as coisas tendem a caminhar para um caminho bem melhor aqui no município de Poço Santos. Como é o trabalho do conselheiro tutelar no município de Poço Santos? A gente atua no dia a dia aí com casos, né, muitas das vezes de violência, muitas das vezes cometido até por pais aos seus próprios filhos. e é como eu disse, a gente trabalha diariamente dentro da casa das famílias, né, onde muitas das vezes as famílias são fragilizadas e não tem aquele conhecimento, né, de como podem estar a desenvolver as coisas dentro da sua própria casa e tendem a ir para um caminho mais de violência, aí é onde a gente entra. Assim como também aqui a gente tem um grande problema também de algumas evasões escolares, né, mas essas no último ano, graças a Deus, a gente conseguiu ter um êxito muito grande. Tá bom, então eu vou agradecer aqui a você, desejo já boa sorte mais uma vez aqui a você e a todos os conselheiros tutelares e esperar que esse trabalho realmente continue dando frutos em prol das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado e mais uma vez agradecer a população do Poço Santos, né, as 287 pessoas que confiaram em mim e dizer a ela que o conselho tutelar do Poço Santos está pronto e pronto para atender 24 horas aí e sempre defender os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes.